Boa tarde, colega, professor, professora titular da Universidade de São Paulo. Aqui é Marcílio Alves. Eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para lhe solicitar o apoio nas eleições do dia 30 para representante dos professores titulares no Conselho Universitário da Universidade. E aí formamos uma chapa com o professor Antônio Carlos dos Santos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu sou da Escola Politécnica, no Campos Butantã. E nós acreditamos que é uma chapa que tem bastante experiência para a representação dos titulares. Eu mesmo fui representante dos professores associados por dois mandatos. Então eu tive bastante intimidade com o Conselho Universitário, com as pessoas, com o Modus Operandi. E a gente sempre teve uma participação que eu acredito que foi equilibrada. E é esse equilíbrio que a gente também vai procurar junto à representação dos titulares. Eu gostaria de destacar, em especial, que nós temos, é um dos pontos de pauta da nossa gestão, é a continuação da organização do encontro de docentes da Universidade de São Paulo. Nós já fizemos uns cinco, seis encontros. Talvez muitos de vocês se lembrem. Por exemplo, o último, nós convidamos o professor Michael Sandel, de Harvard, para falar sobre a tirania do mérito. Em outro anterior, convidamos o professor Manuel Castells, um sociólogo que era, então, ministro do governo espanhol. E tudo isso nos deu uma visão de universidade que, de certo modo, está consubstanciada num livro que a gente está no prelo agora, que estamos publicando com outros colegas editores, sobre a USP, novos tempos, novos olhares. Então, nós temos uma preocupação de entender a universidade e acho que isso se reflete também na nossa, ou vai se refletir na nossa atuação, representando os professores titulares. Nós temos também, não só essa visão de universidade que a gente quer transmitir como representação no Conselho Universitário, mas nós temos o desejo de ter uma lista de professores titulares onde a gente possa discutir as nossas opiniões, os nossos problemas e portar, então, junto ao COE essas opiniões e lá discuti-las. Nós somos pautados também pela defesa de mecanismos de responsabilidade fiscal, também uma coisa importante de acolher questões dos professores titulares, mesmo as particulares. Muitas vezes, quando de minha atuação junto ao COE representando os associados, alguns professores se dirigem diretamente à pessoa para discutir seus problemas, eu acho que esse acolhimento é bastante importante. discutir carreira docente, plano de saúde, aposentadoria, são coisas que estão em pauta aí, né? E nós temos, então, essa responsabilidade e esse desejo também. E nesse sentido, por ter esse desejo de continuar trabalhando junto com os professores da universidade, esses compromissos de ajudar na organização de mais um encontro esse ano, no mês de agosto ou setembro, de docentes de toda a universidade, de todas as categorias, a ajudar nesse, manter esse acolhimento aos professores, ter esse conhecimento de universidade, tudo isso nos leva a pedir, assim, com uma certa tranquilidade, né? O seu voto, o seu apoio e esperamos, então, estar à altura da sua confiança. Então, muito obrigado e uma boa semana, um abraço.